Os ônibus apreendidos foram levados para o pátio da Polícia Rodoviária Federal da BR-060. Todos são usados no transporte coletivo. Fazem parte da frota da empresa Rápido Araguaia. Os oito veículos, com placas Final 4, estavam circulando pelo Anel Viário de Goiânia com documentações vencidas há mais de dois anos. Foi uma surpresa, porque as empresas deveriam, né? Eu creio que deveriam cuidar mais da sua frota e todo cidadão tem que manter seu carro regularizado. Durante a abordagem, os veículos estavam cheios de passageiros. Para que eles não fossem prejudicados, antes da apreensão dos veículos, os policiais autorizaram que os motoristas seguissem para o terminal mais próximo para desembarcar as pessoas. Foram para o terminal de destino dos passageiros. No terminal, a gente orientou que o motorista não pegasse mais passageiros, deixasse os passageiros e não retornasse. Fazer abordagem de ônibus do transporte coletivo no perímetro urbano de Goiânia não é uma rotina da Polícia Rodoviária Federal. Mas no prazo de uma semana, 15 foram apreendidos devido a algum tipo de irregularidade. E a fiscalização começou por acaso, depois que alguns policiais passaram a pesquisar as placas dos veículos. A gente estava fiscalizando aqui na porta do posto APRF e a gente sempre consulta veículos que estão passando perto da gente e realizamos a consulta de um ônibus da linha Iguapó-Goiânia. Verificou que ele estava com licenciamento vencido. Aí, a partir desse momento, começamos a fiscalizar todos os ônibus naquele dia e sete ônibus foram apreendidos. Todos eles com licenciamento vencido e também com problemas no tacógrafo do veículo. Os ônibus vão permanecer apreendidos até que todas as irregularidades sejam sanadas. Esse tipo de fiscalização vai continuar? Vai continuar. Os ônibus estão trafegando na Rodovia Federal, então vai continuar a fiscalização.